Lucas Evangelista, meio campista do Red Bull Bragantino e autor do único gol na derrota para o Atlético Mineiro na última terça-feira, confirmou o interesse do Corinthians em sua contratação em entrevista na zona mista do estádio. Evangelista revelou que o timão tem demonstrado interesse nos últimos meses, no entanto, ele assegurou que está satisfeito no Clube de Bragança Paulista, quando questionado sobre a possibilidade de ir para o Corinthians caso uma proposta oficial seja feita, o jogador respondeu positivamente, mas ressaltou que não há nada concreto e o seu futuro ainda está indefinido. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Segundo as informações, o Corinthians planeja formalizar uma proposta ao Bragantino por Lucas Evangelista na próxima janela de transferências que se abre em julho. A comissão técnica e a diretoria do timão identificaram a necessidade de reforçar o meio campo, especialmente após a lesão do Michael e a saída do Paulinho, além da possível saída do Fausto Vera para o Atlético Mineiro. Lucas Evangelista está no Bragantino desde 2020, ele tem 11 gols e 3 assistências em 167 partidas. O seu contrato com Massa Bruta é válido até junho de 2026. Fala Fiel, você acha que o Lucas Evangelista seria uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!